Meu calço é trinta e sete, meu pai me dá trinta e seis Dói, mas no dia seguinte, aperto meu pé outra vez Eu aperto meu pé outra vez Pai, eu já tô crescidinho, pague pra ver que eu aposto Vou escolher meu sapato e andar, e andar do jeito que eu gosto E andar do jeito que eu gosto Porque cargas d'água você acha que tem um direito De afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito Você vai ter respeito que quer na realidade No dia em que você souber respeitar a minha vontade Meu pai, meu pai, meu pai, já tô indo embora Quero partir sem brigar, pois eu já escolhi meu sapato Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Por que cargas d'água você acha que tem um direito Eu tenho direito de afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito Você vai ter respeito que quer na realidade No dia em que você souber respeitar a minha vontade Meu pai, meu pai, meu pai, já tô indo embora Eu quero partir sem brigar, eu já escolhi meu sapato Que não vai mais me apertar 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 Que não vai mais me apertar